Oi meus amores, eu já começo o vídeo assim, gravando de frente pra vocês essa linda Nossa Senhora com cabelinhos cacheados ela faz parte do mini presépio que eu tô gravando pra vocês infelizmente eu tive que dividir a aula em duas vezes, pois estava ficando muito longa comecei a gravar o São José, no decorrer do vídeo mudei pra Nossa Senhora e é ela que vai estrear essa aula dividida em duas partes, tá? ficou linda, eu amei o detalhe do biquinho que eu coloquei no véu dando esse ar de movimento à peça eu espero que vocês tenham gostado já deixa o seu like aí, caso vocês estão gostando dessa fofura isso me ajuda bastante a chegar a outras mulheres que assim como vocês estão querendo aprender amigurumi com perfeição se inscrevam no meu canal ativando o sininho das notificações pra receber novidades lindas como essa eu sou Janaína Roster, esse é o canal Bem Tramado e agora vem comigo pro vídeo vamos começar nosso presépio fazendo o nosso glorioso São José a lista de material eu vou deixar toda na descrição do vídeo são várias cores, eu vou deixar todas as numerações vamos usar para todo o presépio o Balun Amigo da marca Pinguim sendo que na roupinha de São José eu não tenho uma cor vermelha nem no amigurumi que é a tex mais aproximada ao Balun Amigo em relação à espessura eu não tenho amigurumi, então como eu não tenho amigurumi eu vou arriscar esse charme porque eu sou teimosinha e eu não, na minha mente não venho outra cor a não ser vermelhinha, tá? então vou arriscar o fio charme com o fio único mesmo e espero que dê certo mas vocês podem fazer todo o presépio de vocês caso não tenha Balun Amigo pode fazer todo com amigurumi inclusive vou mostrar aqui a diferença entre um e outro é milímetros milímetros que resulta no tamanho, né? a diferença de tamanho gente, são várias cores que a gente vai usar, tá? é um presépio e até agora eu não sei se eu faço esse vídeo em duas partes se vai ser uma série do presépio eu não sei ainda como é que vai ser ao longo do vídeo eu vou fazendo, vou decidindo e vou deixando vocês informadas aqui então, portanto, fiquem atentas, tá bom? vamos começar pela cabecinha do São José começando com um anel mágico vou usar aqui a linha, a agulha Duna, número dois milímetros e dentro desse anel mágico vamos fazer seis pontos baixos vamos fazer o nó corrediço, que não conta como o primeiro ponto feito o anel mágico, na segunda carreira nós vamos fazer uma carreira de aumentos e já vamos começar usando o marcador de pontos para quem é iniciante, vocês nunca, jamais esqueçam de colocar o marcador de pontos porque é a chave para vocês não errarem, tá? a carreira, o número de pontos, é muito importante então, vamos lá na segunda carreira vamos fazer doze pontos baixos que são seis aumentos o aumento são dois pontos baixos no mesmo ponto de base estou aqui fazendo o primeiro aumento dessa o primeiro pontinho desse aumento aí eu venho no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo eu fiz dois pontos baixos no mesmo ponto de base coloco o marcador de pontos no primeiro pontinho e assim eu vou seguindo até chegar no marcador de pontos fazendo dois pontos baixos no mesmo ponto de base ao final, como eu já falei teremos doze pontos baixos finalizei com doze pontos baixos e agora, tá vendo que abriu um pouquinho? sempre abre na segunda carreira esse anel mágico então, vocês puxam para fechar de vez terceira carreira vamos fazer um ponto baixo sozinho coloco o marcador de pontos no próximo ponto no próximo ponto vamos fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base que é um aumento assim se... opa, opa, opa só um pouquinho assim será a sequência um ponto baixo sozinho um aumento um ponto por toda a volta e vocês vão repetir esse processo seis vezes até chegar no marcador de pontos ao final da carreira teremos dezoito pontos baixos eu vou concluir aqui a minha carreirinha e volto com vocês vamos para a quarta carreira e faremos um ponto baixo sozinho a gente já coloca o marcador dois pontos baixos sozinhos e agora nós vamos fazer um aumento essa sequência será assim dois pontos baixos sozinhos um aumento vocês vão fazer essa repetição seis vezes até chegar ao marcador de pontos tá bom? quando chegar no final da carreira teremos vinte e quatro pontos baixos na quinta carreira nós vamos fazer um ponto baixo sozinho dois pontos baixos sozinhos três pontos baixos sozinhos vamos lá fazer um aumento essa será a sequência três pontos baixos um aumento seis vezes por toda a volta até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira nós teremos trinta pontos baixos tá bom? eu vou seguindo aqui e volto com vocês para vocês terem ideia de como não tem tanta diferença entre fazer com o amigurumi em relação a tamanho entre fazer com o amigurumi e com o balum amigo eu fiz uma amostrinha aqui com o amigurumi para a gente medir juntinhas aqui tá bom? ó, com o balum amigo nós temos aqui, ó uma, duas, três, quatro, cinco com o amigurumi uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de aumentos vamos medir, ó colocar um em cima da outra fica a questão de milímetros de diferença certo? ó um milímetro de diferença eu acho sei lá mas tá vendo como fica pequenininho a diferença? ó, por cima aí, ó fica muito pouco mesmo a diferença então vocês podem fazer com o amigurumi quem não tem o balum amigo pode fazer o, por exemplo, inteiro com o fio amigurumi, tá? se quiser fazer com o fio charme ele vai ficar menorzinho do que com o balum amigo como a maioria aqui eu sei que trabalha com o fio amigurumi eu quis trazer a amostrinha pra vocês vamos lá para a sexta carreira colocar aqui a agulhinha pra já começar a sexta carreira vamos fazer quatro pontos baixos meninas vamos fazer aqui o primeiro colocar um marcador de pontos segundo ponto terceiro ponto quarto pontinho sozinho aí agora a gente vai fazer um aumento no próximo ponto fazemos um aumento e essa será a sequência quatro pontos sozinhos um aumento seis vezes repetir esse processo até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos 36 pontos baixos e eu volto com vocês pessoal nós vamos agora crescer esse trabalho vamos fazer uma sequência de carreiras inteiras serão cinco carreiras tá? sem aumentos ou seja cada uma delas com 36 pontos baixos não esqueçam de colocar o marcador de pontos a cada início e final de carreira eu vou seguir aqui o meu trabalho ao final da décima primeira carreira eu volto com vocês finalizamos a nossa sequência de carreiras inteiras vamos agora para a décima segunda carreira fazendo aqui o primeiro pontinho já colocando o marcador de pontos a gente vai contar um dois três quatro quatro um dois três quatro tá? vamos agora fazer a primeira diminuição dessa carreira essa carreira será de diminuição para as iniciantes vou dar aqui a dica bem lentamente tá? o ponto normal a gente faz pegando por baixo dessas duas alcinhas de ponto de base certo? que formou um vezinho na diminuição a gente pega apenas aqui ó na alcinha de fora apenas por dentro de uma alcinha não pesca o fio vai no próximo ponto introduz a agulha novamente na alcinha de fora e agora sim pescamos o fio que vem do novelo passando por dentro dessas duas alcinhas e finalizamos com um ponto baixo tá feita a diminuição e a sequência será quatro pontos baixos uma diminuição vamos repetir esse processo seis vezes até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos trinta pontos baixos e aí eu volto com vocês não só um minutinho quando terminarem essa carreira a carreira de a décima terceira né no caso será uma carreira inteira tá? sem aumentos nem diminuição ou seja novamente uma carreira com trinta pontos baixos e aí sim quando eu terminar a décima terceira carreira eu volto com vocês a décima quarta carreira pessoal nós vamos fazer três pontos baixos uma diminuição fiz aqui o primeiro coloquei o marcador vou fazer o segundo o terceiro e agora nós vamos fazer a primeira diminuição dessa carreira vou fazer novamente lenta tá bom? ó passo por dentro da alcinha de fora sem pescar o fio que vem do novelo no próximo ponto passo novamente por dentro da alcinha de fora e aí ficamos com as duas alcinhas na agulha agora sim pescamos o fio que vem do novelo passamos por dentro das duas alcinhas e finalizamos com ponto baixo vamos fazer essa sequência seis vezes até chegar no marcador de pontos três pontos baixos uma diminuição ao final dessa carreira teremos vinte e quatro pontos baixos e aí sim eu volto com vocês décima quinta carreira vamos fazer dois pontos baixos estou aqui fazendo o primeiro vou colocar o marcador de pontos vou fazer o segundo no terceiro nós vamos fazer uma diminuição essa será a sequência tá dois pontos baixos uma diminuição seis vezes até chegar no marcador de pontos ao final dessa carreira teremos dezoito dezoito pontinhos baixos eu vou seguir aqui a minha carreira normal aí quando chegar na última diminuição eu volto com vocês ó cheguei aqui na última diminuição vou fazer com vocês porque será um pouquinho diferente que terá uma troca de cores nessa diminuição tá vamos fazer começar da início a diminuição normal no próximo ponto passando por dentro da alcinha de fora vai no próximo ponto passa por dentro da alcinha de fora e pesca o fio só que a gente vai pescar o fio e não vai finalizar esse ponto baixo aqui com o fio bege tá nós vamos finalizar com o fio vermelho porque já nós vamos já fazer a troca de cores passa o fio vermelho por dentro dessas duas alcinhas beiges e finaliza a diminuição agora sim fizemos a troca de cores e a carreira de número dezesseis vocês vão fazer igual que eu tô fazendo introduzindo a agulha na alcinha de dentro finaliza com um ponto baixo no próximo ponto novamente introduz a agulha na alcinha de dentro finaliza com um ponto baixo já escondendo os fios de sobra essa será uma carreira inteira sem aumentos nem diminuição portanto terá novamente 18 pontos baixos tá e aí vocês já podem inclusive cortar o fio bege porque a partir de agora nós não vamos mais usá-lo eu aconselho quando vocês terminarem vocês confiram se tem os 18 pontos mesmo tá porque quando a gente tá pegando aqui na alcinha de dentro corre o risco de pular um pontinho sem perceber então terminem a carreira e dão uma conferida se tem os 18 pontos mesmo certo olha nós vamos agora para a 17 carreira e a partir de agora eu não uso mais o marcador de pontos porque eu tenho como norte essa troca de cores mas eu indico demais a quem é iniciante tá fazer uso do marcador de pontos para não se perder não tá aí depois lamentando erros indesejáveis que ninguém merece na 17 carreira nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento vamos repetir esse processo seis vezes até chegar no marcador de pontos ao final da carreira teremos 24 pontos baixos fiz aqui os meus dois pontinhos sozinhos vou fazer o meu primeiro aumento dessa carreira e volto com vocês no final sim lembrando né a partir de agora dessa carreira pontos normal pegando por dentro das duas alcinhas décima oitava carreira nós vamos fazer uma carreira inteira sem aumentos nem diminuição ou seja novamente uma carreira com 24 pontos baixos eu vou concluir a minha aqui e volto com vocês no final décima nona carreira vamos fazer três pontos baixos estou fazendo o primeiro vou fazer o segundo pontinho o terceiro ponto dessa carreira no quarto nós faremos um aumento e essa será a sequência três pontos baixos um aumento vamos repetir esse processo seis vezes por toda a volta ao final teremos 30 pontos baixos tá eu sugiro quando vocês terminarem essa carreira vocês já podem começar colocando enchimento na parte da cabeça vigésima carreira vamos fazer quatro pontos baixos um aumento por toda a volta ao final dessa carreira teremos 36 pontos baixos tá tô fazendo aqui o segundo ponto baixo dessa carreira vou fazer o terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo sozinho agora vou fazer o meu aumento o primeiro aumento no caso essa será a sequência quatro pontos baixos um aumento seis vezes até chegar no final da carreira final teremos 36 pontos baixos gente aí quando vocês terminarem essa carreira vocês vão fazer dez carreiras inteiras sem aumentos nem diminuições tá ou seja cada uma carreira com 36 pontos baixos usem o marcador de pontos pra não se perder e ao final vocês podem cortar o fio com pouca sobra não precisa ser com muita sobra não e está terminada a primeira parte do corpinho certo eu vou dar continuidade vou crescer o meu trabalho aqui e já volto com vocês sim gente vocês não estão vendo nada de errado não tá mudei mudei a cor não leve em consideração a pessoa vou logo avisando não presta não viu a gente ganhar intimidade aqui nesse canal porque quem me conhece sabe não dá certo é melhor manter a pose de professora séria tá certa eu sou de séria professora séria porque se eu me soltar aqui gente vocês não vão entender nada mas enfim pessoal mudei a cor do São José e é isso tá vou trabalhar com a cor do São José vai ser a mesma cor essa mesma cor eu vou usar pra Nova Senhora e eu não vou usar eita tudo derrubando as panelas com lá e eu não vou não vou mudar pelo menos isso tá bom agora vamos fazer os bracinhos do São José veja o bracinho é bem simples e rapidinho de fazer tá nós vamos começar o anel mágico esse anel mágico vai ter oito pontos baixos dentro com a cor bege tá vai ser a mãozinha menino tô derrubando a casa vai ser a mãozinha do São José então eu fiz aqui o nó corredisco que não conta como ponto tá vamos começar a nossa contagem agora então um sete oito pontos baixos vamos fechar o anel mágico e agora nós vamos fazer mais três carreirinhas inteiras sem aumentos tá bom então vamos fazer três carreiras de oito pontos baixos fechando aqui ó o anel o anel mágico normalmente vou fazer aqui tá mais três carreiras inteiras não vou esquecer de colocar o o marcador não cada uma delas com oito pontos baixos e aí eu volto com vocês olha chegamos aqui na nossa última carreira estou fazendo o meu vou fazer agora o meu último pontinho nesse último pontinho da quarta carreira a gente já vai fazer aquela troca de cores então eu introduzo normal a agulha tá no último ponto de base pesco o fio que vem do novelo aí fico com as duas alcinhas nesse fio que a gente tá trabalhando no fio bege e na hora de pescar eu já pesco o fio da outra cor que vai ser esse azulzinho pesquei o fio tá feita a troca de cores a gente vai começar a quinta carreira já fazendo o aumento tá então aqui já no primeiro pontinho a gente vai fazer um aumento dois pontos baixos no mesmo ponto de base e já vai escondendo aqui esses dois fios que tá com sobra pronto feito o primeiro aumento eu vou dar a volta inteira escondendo esses dois fios ficamos aqui nessa quinta carreira com nove pontos baixos e aí quando vocês terminarem essa quinta carreira vão fazer aí mais seis carreirinhas inteiras cem aumentos cada uma delas com nove pontos baixos tá bom eu vou dar continuidade aqui ao meu trabalho e volto com vocês pessoal assim que ficou o bracinho tá igualmente vocês fazem o outro qualquer dúvida volta no início do vídeo vejam bem aqui a gente vai ter que fazer uma tampinha tá pra fechar esse fundo que inclusive eu já fiz está aqui e eu não vou trazer o passo a passo desse fundo pra o vídeo porque gente é só vocês seguirem aqui aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco seis carreiras sequenciais de aumentos igual que a gente fez na cabecinha a gente começou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis seis carreiras sequenciais de aumentos então quem tá no início é só voltar aqui quem é iniciante é só voltar lá no início do vídeo e fazer como se fosse fazer a cabecinha de novo só que para na sexta carreira e aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar isso aqui que é muito simples a gente não vai nem perder tempo aqui tá bom vamos introduzir a agulha aqui ó no meu próximo ponto do fundo no próximo ponto aqui do corpo vou introduzir a agulha finalizar com um ponto baixo e agora já vou esconder nessa sobra de fio aqui ó do corpinho tá a gente vai fazer assim por toda a volta passando pelas duas pelas duas bases com cuidado de de não pular nenhum pontinho certo daqui do corpo e nem do fundo o trabalho vai ficando assim com esse acabamento vou dar a volta e aí a gente vai eu vou deixar uma brechinha pra colocar o enchimento e fechar por completo já coloquei o enchimento fechei por completo veja tá vendo aqui vocês perceberam que eu não uso nenhuma basezinha de pessoal usa garrafa pet um papelãozinho mais duro não uso tá aí o que acontece fica um pouquinho tá vendo o bambum fica meio tortinho a gente vai fazer assim ó pra isso pra sanar esse problema né vamos introduzir a agulha aqui e vamos vir aqui pra esse meio ó vamos sair aqui bem no anelzinho mágico agora a gente vai pegar e vai dar um nozinho aqui fazer um arremate certo ó deu esse nozinho e agora eu introduzo bem aqui novamente no meio do anel mágico introduzo e levo aqui ó pra cima o topo da cabecinha aí eu trago esse fio pra cá vai ajeitando tá pessoal quando vocês puxam tá vendo vem aqui pra dentro e aí é só dar um nozinho aqui pra prender né e quando colocar de pé ó vai ficar certinho viu a mágica que aconteceu que simples é assim que eu faço agora vamos para o próximo passou olha meus amores a base do corpinho tanto do São José quanto da Nova Senhora é igual certo exatamente igual então se você terminou de fazer um e tem dúvida ainda volta pro início do vídeo e faz acompanhando desde o início certo eu vou começar fazendo as partes do corpinho da Nossa Senhora tá bom decidi fazer o véu na cor branca esse daqui ó como vocês podem ver é uma sobra de fio que obviamente né as coisas não estão tão baratas pra gente tá dispensando uma sobra de fio dessa então vamos começar a fazer o véu da seguinte forma vamos fazer uma correntinha você introduz a agulha por baixo do fio dá uma volta e agora pesca o fio que vem do novelo faz a primeira correntinha vamos fazer quinze correntinhas tá aqui a primeira duas três quatorze quinze correntinhas vamos voltar a partir da segunda corrente com pontos baixos fiz aqui o primeiro ponto baixo o segundo vamos fazer treze pontos baixos tá chegando aqui na ponta nessa última correntinha nós vamos fazer três pontos tá porque a gente vai virar esse trabalho um dois três pontos baixos agora a gente vai voltar aqui pro início da carreira fazendo pontos baixos sendo que nessa correntinha que sobrou e a gente já vai escondendo essa sobra de fio com pontos baixos também vamos seguir fazendo treze pontos baixos quando eu chegar lá na ponta eu volto com vocês chegamos ao final mais uma vez agora nós viramos o trabalho e agora a gente faz assim ó nesse mesmo pontinho nesse mesmo pontinho a gente faz o primeiro ponto baixo e aí a gente vai seguir fazendo pontos baixos certo vamos fazer treze pontos baixos feitos os primeiros treze pontos baixos dessa lateral você dá uma conferida tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze não tem aqueles três pontinhos que a gente fez aqui no último ponto a gente fez um aumento triplo né três pontos no mesmo ponto de base agora nós vamos fazer três aumentos nesse primeiro pontinho vamos fazer um aumento duplo certo dois pontinhos no mesmo ponto de base no segundo mais um aumento duplo dois pontinhos no mesmo ponto de base no terceiro virando definitivamente o trabalho vamos fazer mais um aumento duplo dois pontinhos no mesmo ponto de base então a gente fez aqui pra virar o nosso trabalho três aumentos agora a gente vai até a ponta fazendo pontos baixos tá um total de treze pontos baixos chegamos aqui ao final e a gente vai virar esse trabalho vocês percebam que eu não cortei aqui essa sobra de fios eu sugiro também que vocês não cortem na próxima carreira eu vou explicar o porquê tá ela vai servir como um norte pra gente não se atrapalhar tá bom que a gente vai trabalhar aqui diferentes carreiras entre avesso e direito do crochê ok então a gente vai virar agora esse trabalho eu alonguei um pouquinho porque a gente vai começar essa carreira trabalhando trabalhando com meio vou pescar o fio que vem do novelo introduzir nesse mesmo ponto de base que eu alonguei o fio tá vamos pescar novamente o fio que vem do novelo ficando com três laçadas na agulha então a gente vai pescar o fio que vem do novelo e passar por dentro dessas três laçadas pesca novamente o fio no próximo ponto mais um meio ponto alto passa por dentro das três laçadas no próximo ponto mais um meio ponto alto a gente vai fazer aqui sete meio pontos altos fiz aqui um dois três vamos para o quarto vou fazer até o sétimo aqui e volto com vocês fizemos os sete meio pontos altos agora nós vamos fazer seis pontos baixos então aqui um seis pontos baixos nessa virada onde a gente fez três aumentos nós vamos começar fazendo um aumento dois pontos baixos no mesmo ponto de base no próximo ponto um ponto sozinho no próximo ponto um aumento vamos fazer um aumento um ponto baixo três vezes até chegar aqui do outro lado vamos agora para o meu terceiro aumento e agora um ponto baixo vamos fazer o que a gente fez aqui desse lado desse outro lado sendo que sentido contrário vamos começar fazendo seis pontos baixos agora vamos fazer sete meio pontos altos um dois três quatro cinco seis no último pontinho que ele fica um pouquinho escondidinho prestem atenção viu sete meio pontos altos vejam no lado direito do crochê a gente vai fazer sempre esse padrão que a gente fez aqui começando com meios pontos altos em seguida fazendo ponto baixo os aumentos normalmente volta fazendo ponto baixo depois termina com meio ponto alto certo no direito do crochê a gente vira o trabalho e no avesso do crochê que é onde tem aqui essa sobra de fio que eu estou tendo como norte né nós vamos fazer novamente treze pontos baixos estou fazendo aqui o meu primeiro sem meio ponto alto tá só pontos baixos mesmo vamos fazer treze até chegar na virada para fazer os aumentos então eu estou aqui com um dois três quatro cinco doze treze chegando aqui na virada nós vamos fazer um aumento aumento duplo e vamos e vamos fazer dois pontos baixos três vezes tá então estou aqui vou fazer agora o segundo aumento quando vocês terminarem essa sequência de aumentos vocês voltam a fazer treze pontos baixos até o final da carreira eu vou fazer aqui e volto com vocês chegamos ao final viramos o trabalho estamos aqui no lado direito e como é que a gente começa ao lado direito alongando um pouquinho aqui o primeiro ponto e começamos com meio pontos altos fazendo sete meio pontos altos tá bom então vou fazer aqui sete meio pontos altos depois vocês vão fazer seis pontos baixos e aí quando eu terminar essa sequência eu volto com vocês para viradinha aqui dos aumentos tá bom então vamos lá fizemos sete meio pontos altos depois seis pontos baixos agora nós vamos fazer a virada de aumentos tá vamos começar com um aumento agora nós vamos fazer três pontos baixos sozinhos e assim será a sequência um aumento três pontos baixos sozinhos três vezes até chegar do outro lado fizemos aqui a sequência de aumentos agora vamos fazer esse caminho desse lado aqui inverso vamos fazer seis pontos baixos agora vamos fazer sete e meio pontos altos vamos virar o trabalho e fazer treze treze pontos baixos tá vou fazer treze pontos baixos depois eu volto com vocês para fazer a sequência de aumentos fizemos os treze pontos baixos vamos fazer a sequência de aumentos começando com um aumento agora quatro pontos baixos sozinhos essa será a sequência um aumento quatro pontos baixos sozinhos eu vou fazer aqui e volto com vocês porque depois dessa sequência de aumentos não tem erro tá vocês fazem um aumento quatro pontos baixos um aumento quatro pontos baixos um aumento quatro pontos baixos depois faz treze pontos baixos sozinhos eu vou fazer aqui e volto com vocês ao final chegamos ao final de mais uma carreira vamos virar o trabalho vamos virar o trabalho para o direito do crochê e o direito do crochê como eu já expliquei a gente sempre começa com sete e meio pontos altos tá então vou fazer aqui sete e meio pontos altos conferindo um dois três quatro cinco seis sete agora pessoal a partir dessa carreira mudou tá nós não vamos mais fazer acabou os aumentos aqui da virada só para vocês terem ideia nós estamos na ó estamos aqui ó um dois três quatro cinco seis nós estamos na sétima carreira a partir da sétima carreira acabam se os aumentos tá a gente fez aqui sete e meio pontos altos agora a gente vai fazer trinta pontos baixos aí passando a contagem errada para vocês trinta pontos baixos quando vocês terminarem de fazer esses trinta pontos baixos aí vocês vão fazer voltando aqui ao inverso né fez os trinta pontos baixos e aí faz sete e meio pontos altos certo vocês vão fazer essa alternância no lado direito começa com sete e meio pontos altos depois faz trinta pontos baixos depois sete e meio pontos altos esse é o lado direito do crochê quando vocês virarem para o lado avesso do crochê que é onde tá aqui esse fiozinho sobrando que eu deixei pra ter como norte aí vocês fazem uma carreira inteira de pontos baixos certo a única coisa diferente que a gente vai ter aqui nessas carreiras alternadas é que acabaram-se os aumentos tá gente qualquer dúvida que vocês tiverem especialmente as iniciantes nessa explicação que eu acabei de dar volta o vídeo coloca o vídeo na velocidade mais lenta tá às vezes as meninas reclamam tá fazendo muito rápido tem a opção de colocar mais lento aí no no youtube e volta quantas vezes for necessário pra vocês fazerem o trabalho direito e essa questão de voltar o vídeo pra entender o que a pessoa que tá passando a receita pra vocês pra vocês entenderem direitinho isso não é só coisa de iniciante não tá a gente que já já sabe que tá por exemplo se eu for pegar um outro trabalho de uma colega e for querer fazer pegar a receita com ela provavelmente eu muitas vezes vou voltar o vídeo pra entender direitinho o que ela falou porque às vezes a gente não entende de primeira tá bom aproveitando que eu já tô chegando aqui no final dessa carreira vou só dar mais uma explicação eita gota esqueci o inseto pronto terminei aqui o lado direito recapitulando sete e meio pontos altos trinta pontos baixos sete e meio pontos altos vira vira o trabalho no avesso eu vou agora fazer a carreira inteira de pontos baixos e assim nós vamos trabalhando carreiras alternadas tá vamos fazer até a décima quarta carreira quando eu chegar ao final eu volto com vocês chegamos aqui ao final das nossas carreiras né sem aumentos agora vamos começar a partir do acabamento do véu de nossa senhora ó aqui a gente vai fazer pontos baixos tá então vocês vão fazendo aqui ó pontos baixos normalmente até chegar na outra ponta inclusive a partir de agora vocês já podem cortar esse fiozinho né porque ele já serviu bastante pra vocês terem como norte eu vou cortar aqui vou chegar aqui desse lado e já volto com vocês chegamos ao final vocês percebam que aqui a gente tá do lado do avesso e não é esse lado que vai ficar aparecendo tá ele vai ficar assim do lado do direito obviamente então a gente vai virar esse trabalho e aqui essa carreira que a gente fez aqui tá vendo quando a gente vira ela pro direito a última carreira ela fica do lado avesso então não é esse acabamento que a gente quer vamos fazer aqui como se fosse um biquinho aqui ó vamos estamos aqui no nosso último ponto a gente sobe uma correntinha e aqui no próximo ponto faz um pontinho baixíssimo faz uma correntinha no próximo introduz a agulha no próximo ponto e finaliza com um ponto baixíssimo sobe uma correntinha no próximo ponto baixíssimo vai ficando como se fosse um biquinho tá porque aqui eu vou fazer mais um pouquinho e vou mostrar pra vocês o efeito que dá bem discretinho mesmo tá ó tá vendo fica um biquinho assim a gente segue até o final e aí sim pode cortar o fio e arrematar tá bom vamos agora com o fio azul fazer um acabamento aqui ó nessa última carreirinha tá a gente vai fazer assim é bem simples de fazer vamos introduzir a agulha aqui pesca o fio azul que vem do novelo introduz a agulha no próximo pontinho e fazemos um ponto baixíssimo no próximo pontinho um ponto baixíssimo no próximo um ponto baixíssimo é só isso mesmo pessoal e aí a gente vai ó andar por aqui ó tá vendo tá ficando assim esse detalhe a gente vai andar aqui por toda essa volta até chegar aqui na pontinha novamente pode cortar o fio com sobra para fazer o arremate e olha que graça que ficou o véu com o detalhe esse detalhe em azul né e assim o véu ele já poderia terminar aqui sem nenhum detalhe mas vocês sabem né vocês estão falando com a pessoa que gosta do detalhe o véu vai ter mais um outro detalhe só que agora não vai ser esse que a gente vai fazer tá nós vamos partir para o cabelinho da Nossa Senhora gente é assim vocês também sabem que eu não gosto de vídeo primeira parte segunda parte detesto sou ansiosa e sim sou ansiosa pelas outras pessoas quando eu imagino que a pessoa tá esperando a segunda parte já fica ansiosa por ela mas eu acredito que nesse vídeo em especial eu vou precisar fazer a segunda parte tá então vamos agora fazer o cabelinho da Nossa Senhora vamos começar a fazer agora o cabelinho da Nossa Senhora que é bem simples de fazer eu tava até pensando em fazer duas mas dois cabelinhos né mas com um já vai ser o suficiente passa a agulha por baixo da linha pra fazer a correntinha dá um giro ficamos com essa laçada aí agora pescamos o fio que vem do novelo tá feita a primeira correntinha nós vamos fazer um total de 62 correntinhas então vou fazendo as minhas aqui e já volto com vocês já fiz todas as minhas correntinhas e até marquei aqui ó o meio com o marcador então vamos lá nós vamos voltar a partir da segunda correntinha tem aqui a primeira nós vamos vir pra essa tá pula a primeira aí a gente vem pra essa e faz um aumento já começa com o aumento então são dois pontos baixos aqui dentro no próximo mais um aumento nós vamos fazer no total seis aumentos consecutivos tá estou aqui fazendo o segundo e e agora seis aumento feito os seis aumentos nós vamos agora fazer um ponto baixo em seguida nós vamos fazer um aumento depois um ponto baixo um aumento nós vamos repetir essa sequência sete vezes eu vou fazer aqui a minha sequência de um ponto baixo e um aumento sete vezes ao final eu volto com vocês agora eu vou fazer quatro pontinhos baixos então um sozinhos tá dois três quatro agora nós vamos fazer quatro pontos altos então um dois três quatro pontos altos agora dois pontos meio alto ponto fico três laçadas na agulha pesco o fio passando por dentro das três laçadas de uma vez só mais um ponto meio alto e agora onde tá o marcador de pontos eu vou fazer um ponto baixíssimo que divide um ladinho do outro então no próximo ponto onde tava o marcador eu finalizo esse lado com um ponto baixíssimo agora a gente vai fazer até o final da correntinha a mesma coisa que a gente fez aqui só que de maneira contrária tá então vocês tomem nota do que eu vou falar porque eu vou passar agora a sequência no sentido contrário pra vocês vão começar fazendo dois meio pontos altos depois quatro pontos altos depois vocês fazem quatro pontos baixos quando terminar de fazer os quatro pontos baixos vão fazer aquela sequência alternada começando dessa vez com um aumento depois do aumento um ponto baixo um aumento um ponto baixo repetir essa sequência sete vezes quando terminar essa sequência vão fazer seis aumentos consecutivos e aí tá terminado o cabelinho da nossa senhora eu já vou passar para a próxima parte onde eu vou posicionar já o cabelinho na cabeça pra vocês verem tá bom já temos uma nossa senhora tomando forma eu vou passar aqui o posicionamento do cabelinho tá eu até já arrematei e acabei não deixando o fio pra fazer a costura mas aí vocês podem colar tranquilamente esse cabelinho tá olha aqui contando do anel mágico pra posicionar vocês contam o anel mágico primeira segunda terceira quarta entre a quarta e a quinta carreira vocês posicionam posicionam a divisão do cabelinho com o alfinete certo e posiciona aqui as laterais aqui onde dá o início do cachinho você enfia o alfinete e coloca nos dois lados certo essa é a posição do cabelinho eu vou ter que colar mesmo com cola quente mas a costura é bem simples vocês não precisam pegar em todos os pontos só entrar e sair com a agulha em todos os em alguns pontinhos tá pra ir prender daqui até aqui aqui pessoal o detalhe do véu não tem nada demais mas é um detalhe assim que faz toda a diferença eu vou colar esse pedacinho de bico aqui no véu que vai ficar uma graça ó pelo lado do avesso do véu aqui tá o direito certo tá correntinha aí pelo lado do avesso vocês pegam um biquinho e procuram também esse biquinho aqui se vocês comprarem esse modelo só vendo pessoalmente mesmo é que vocês vão conseguir identificar o direito e o avesso do bico certo então eu identifiquei aqui o direito coloco o direito pra parte de dentro né pra quando eu virar ficar o lado direito aparecendo então eu vou pegar com a cola quente que tá vou ter que ligar porque agora eu tô usando as tomadas eu vou deixar só uma pontinha aparecendo colo e aparo o que sobrar e aí sim eu volto com vocês costurando aqui esse véu tá certo gente antes de colocar o véu que eu acho que vai ser que eu vou colar o meu vamos costurar aqui o bracinho né porque é praticamente três pontinhos vocês posicionam logo abaixo do cabelinho entra entra aqui no corpinho costurinha bem simples mesmo até porque essa costura ela nem vai ficar aparecendo então entra no corpo e no bracinho agora eu vou esconder esse fio vocês da mesma maneira faz a costura do outro posiciona logo abaixo do cabelinho vai ficar assim ó tá ficando muito linda da mesma maneira vocês costuram os bracinhos de São José vou logo adiantando pra vocês tá bom então vou terminar minhas costuras aqui dos bracinhos e já volto pra eu acho que eu vou colar o véu acho que fica mais prático gente vamos bordar os olhinhos ó os braços costuradinhos tá logo abaixo do cabelo aí os olhinhos vocês estão percebendo que eu tô fazendo suspense pra colocar o manto né é porque eu quero colocar o manto já quando for finalizar tudo mesmo certo? não tem nenhum segredo não já fiz as marcações ó com alfinetes tá centraliza e entre um olhinho e outro vocês contam aí de separação um, dois, três pontos tá bom? então aqui ó onde tá esse primeiro eu introduzo aqui a agulha e já tiro já vou tirando eu venho pra cá sempre eu faço assim venho aí eu venho aqui embaixo ó bem no meio e venho em direção a onde tá esse outro aí eu venho aqui eu vou fazer o mesmo bordado desse outro lado do mesmo jeito ó venho aqui nesse meinho esse fio eu já posso esconder ele eu já posso esconder ele aqui pra trás porque esse daqui eu vou puxar entendeu? aqui eu vou cortar e com esse outro aqui eu vou introduzir aqui depois esconder igual esse aqui tá bordado os olhinhos da Nossa Senhora e olha como é que ficou com os olhinhos bordados e agora olha o véu como ficou lindo depois de terminado olha o detalhe do bico que fez toda a diferença eu fiz ó colado tá só que aqui na parte de dentro a gente não vai ver esse detalhezinho amarelado da cola olha que maravilhoso e agora quando a mágica acontece eu nunca vi não Nossa Senhora mais linda que é senhora sincera sinceramente gente a Nossa Senhora tá terminada só são essas partes mesmo olha aqui atrás como que ficou linda Nossa Senhora ficou uma graça espero muito que vocês tenham gostado até aqui que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado